Por ocasião do Dia Mundial de Lavagem das Mãos, o Ministério dos Recursos Naturais, através da Direção-Geral de Recursos Hídricos, em colaboração com o Unicef e seus parceiros, querem relembrar a importância de lavagem das mãos com sabão na prevenção de doenças, na redução dos riscos de saúde e na melhoria das condições de vida da população em geral, das mulheres e das crianças. A lavagem das mãos com sabão também tem estado ligada a benefícios para além de redução de doenças, tais como taxas reduzidas de absentismo escolar e, recentemente, os programas destinados a encorajar as crianças mais velhas a realizar uma lavagem regular e em grupo das mãos com sabão na escola têm sido centrais para estratégias seguras de reabertura escolar, de adoção de boas práticas de saneamento, higiene e de prevenção do encerramento de escolas.